E aí galera, me chamo Gumelio, apresento o canal Car Machine e hoje nós falaremos do Onix LTZ, a versão mais completa Principalmente nós enfatizaremos os pontos positivos desse carro, então bora lá Gostei dessa fonteira do Onix, olha pra você ver esses cromados que dá um design a mais aí, né Paróis, paróis de milha nessa versão mais completa aí, rodagem, aro 15, ABS A versão do Onix aqui, a Eco, ela tem um diferencial se comparado a outras versões Mas por causa do Eco, ele tem a função de reduzir o gasto energético do carro Não só como isso também, ele é um carro super econômico Esses designs de lanternas também chamam bastante atenção aí, é um carro diferenciado O Chevrolet Onix LTZ Eco, ano 2018, equipado com um motor poderoso aí, de ótima performance Aliado a um baixo consumo energético e de combustível, pois ele é flex Infelizmente é um pecado não vir com muita acústica, né Estamos na interna do Chevrolet Onix LTZ, ano 2018 Que é a versão mais completa, LTZ significa Luxury Towering E a última letra do alfabeto, que quer dizer o quê? Que é um carro completo, tem todos os acessórios disponíveis nele Então é uma vantajona E até hoje, em 2024, ele está no topo da lista aí, dentre os mais procurados Então, esse carro, ele é muito conhecido pelo seu quesito de segurança Principalmente os seus ocupantes Principalmente na hora de acidentes, você está aí protegido Porque ele tem diversas coisas que protegem os ocupantes Principalmente a questão dos airbags frontais, laterais e de cortina Temos assistente de rampa Sensor de estacionamento Câmera de ré E também um controle de tração e estabilidade Que te ajuda e muito aí na hora de fazer suas curvas e ter mais estabilidade no carro Então, o que eu quero trazer para vocês? É um carro que tem um excelente custo-benefício Pelo que ele entrega É um carro bonito, na minha opinião Pode olhar para você ver que você tem bancagens em couro Que também traz um charme a mais aí para o carro E não contando também diversos itens Interessantes aí Incluso nesta versão Gostei bastante aí do painelzinho do Onix, né? Digital, com a quilometragem do carro, odômetro Temos aqui ao lado Temos aqui ao lado o RPM No seu veículo Gostei da cor dele É um acabamento muito bom Não é soft touch Mas É um plástico de qualidade Volante aqui, ó Tem regulagem de altura e profundidade Bacana Porque traz um conforto a mais aí na hora de guiar Esse acabamento Pessoal, tá incrível Incrível mesmo Ainda mais aqui, ó Versão manual Que também já é Manutenção mais baixa Porque o câmbio automático Além dele Dar mais problemas Ele consome Mais combustível Porque o carro Querendo ou não Ele fica amarrado, né? Nessa questão de desempenho Ar-condicionado manual Do jeito que eu gosto Aqui você tem os níveis de intensidade E direcionamento Esses botões aqui Você aciona o porta-mala Abertura automática Trava e destrava das portas Segurança aí Para os seus filhos Não se acidentarem A central multimídia É da MyLink Já incluso GPS U-AZER Quebra-sol Ambos Com espelho Luzes Aqui você regula o faixo do farol Os acabamentos das portas São excelentes Temos plástico Plástico Mas porém de qualidade Ali Você tem O couro Que combina com os bancos E os porta-objetos Gostei também Desse console Tomadinha 12V Para você colocar Portas-objetos Colocar seus Breguenites Aqui dois porta-copos Freio de mão Manual Do jeito que nós Gostamos Outro diferencial Você clica aqui E abre Bem diferente Detém luz Nota 10 Para o Chevrolet Vidros elétricos Apenas um toque Rebatimento Dos retrovisores Manual Poderia ser elétrico Né Os itens Diferenciados Neste carro Que é o Retrovisor Photochrome Que você ainda tem Um sistema de SOS Em caso de acidente Você pode estar acionando Aqui o OnStar Né Você pode estar entrando Em contato Com a central de emergência Uma tecnologia presente Em carros caros Banco Com regulagem manual O acabamento Segue o mesmo padrão Das portas dianteiras O que eu gostei Sistema de emborrachamento Duplo Que legal Vem Encosto com regulagem Para todos os ocupantes Faz total diferença Eu sou da NASA Mas vou mostrar Espaço traseiro Para vocês Tem 1,70m Estou muito bem Acomodado A distância É essa aqui E olha que o banco Está regulado Bem para trás O túnel Não é alto Dá para viajar Aqui Três pessoas Tranquilamente Essa mala Não é dos maiores Mas também É um hatch Tudo muito bem Acabado Nossa Nota 10 De emborrachamento Com proteção Carrinho Da hora Agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até o final Agradeço também A ponte de carro Para você ter O veículo E também Para você Que é novo Se inscreva no canal E não esqueça De seguir a gente Também No Instagram Porque lá Eu vou postar fotos Fazer vídeos Stories e tal E é bom vocês Estarem ligados As novidades Né pessoal E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo